Pronto vai, pode ir agora Passa Passa essa porra aí Só vê a finura viu Eita Finura dos pés Rapaz Volta pra trás Poxa, esse cabelo é doido mesmo viu Vai passar Finura da bexiga dessa rapaz Olha aí Vai ir na água Oxa Fia da égua E agora pra eu passar agora Eita Eu vou passar também Aí ó Passar também Viu Passar também Passei também Passei Eita Falou Passei também Passei too Passei também